Chega de depender de bancos para suas transações com criptomoedas. Chegou a Cripto BRL. Link na descrição. Você sabia que existem alguns projetos de criptomoedas que são tão malucos, de tão diferenciados que eles são? Nesse vídeo, nós vamos conferir os três projetos mais malucos de criptomoedas. Epa, meninas, chanel! Sejam bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Pra você que está chegando no nosso canal aí, já deixa o seu like nesse vídeo. E o seu comentário também. Porque fazendo todas essas ações, você faz com que esse canal também cresça. E que ele seja recomendado pra mais pessoas. Vocês não têm ideia do quanto isso tem ajudado o meu trabalho. Então vamos lá. Três projetos malucos de criptomoedas parte 1. A primeira criptomoeda que eu quero trazer pra vocês aqui, que eu achei um projeto muito maluco, é a Suncoin. Recentemente nós tivemos um review sobre esse projeto no nosso canal. Mas antes eu queria aproveitar esse momento em que eu tô falando sobre a Suncoin, pra fazer uma correção. Lá no review da Suncoin, eu falei que o grupo do Telegram dela não tinha conteúdo. E tinha poucos membros. Mas o grupo oficial do Telegram dessa moeda é esse aqui, ó. Mas isso foi um erro da Suncoin. E não expor esse grupo no rodapé do seu site. Olha só, se vocês derem uma olhada nesse rodapé, só vão encontrar aqui, ó. Facebook e Twitter. Mas por que eu incluí a Suncoin nesse vídeo de projetos malucos? Porque a Suncoin não traz nada de inovador. Ela é um fork do BTC, que tem o seu preço calculado na média das 100 principais criptomoedas do CoinMarketCap. Você quer mais maluquice que isso? É uma criptomoeda que nós podemos chamar até de... Suvenir. Porque você compra ela e depois não consegue vender. Você vai encontrar pessoas dizendo que ela vale mais de 100 dólares, mas quando você se depara com o mercado dessa moeda, você não consegue executar nenhuma ordem de venda. E tem corretora que congela o preço dessa moeda, fazendo com que ela não seja vendida nem acima e nem abaixo do preço da média das 100 principais criptomoedas do mercado. Que negócio é esse de congelar preço? Tá parecendo a criptomoeda do Sarney? Pra quem viveu nessa época do Sarney e dos congelamentos de preço, sabe que deu muito certo. A segunda criptomoeda maluca é a mais cara do planeta. Além de ser a mais cara, é a mais escassa também. Porque 42 é a sua quantidade total de moedas. Essa criptomoeda vale hoje mais de 200 mil reais. E o seu mercado é muito baixo. O seu volume das últimas 24 horas foi de 20 mil reais. Então é outra criptomoeda pra você guardar de souvenir. E ela tem esse nome de 42, porque o criador dessa moeda era fã de um jogador de beisebol, o Jack Robinson, o último jogador que vestiu a camisa número 42. E o maluco também era fã do Guia do Mochileiro das Galáxias. E nesse livro, o número 42 é a resposta pra vida. Mas vai entender, tem doido que compra essa criptomoeda ou frações dela. Mas antes de falarmos sobre a terceira criptomoeda maluca, deixa eu falar pra vocês um pouquinho sobre a Camoney. A Camoney é um site que ajuda muito na promoção da adoção das criptomoedas. Como assim, vô? Na Camoney nós podemos pagar os nossos boletos bancários, podemos recarregar os nossos celulares, podemos comprar gift card. Tem gift card do Netflix, do LoL, tem da Uber, tem vários gift cards que você pode comprar com criptomoedas. E são todas essas criptomoedas que fazem parte do portfólio da Camoney. Nós temos inclusive o token COS. Você pode usar todos esses serviços da Camoney pagando com o token COS. E recentemente foi adicionado aqui ao token BNB, também pra você utilizar nos serviços da Camoney. Ficou curioso pra conhecer a Camoney? Na descrição desse vídeo vai ter o link pra você conferir. A terceira e última criptomoeda maluca é a Project X, que também é uma criptomoeda bem cara, custando mais de 100 mil reais. Não temos informações sobre as últimas negociações de 24 horas, mas ela é a criptomoeda mais escassa do planeta, tendo o seu fornecimento total 1.13 moedas. E se você quiser pegar essa batata quente, ela é negociada lá na Scambit, opa, na Iobit. Então nós não encontramos site sobre essa moeda, se nós entrarmos no Bitcoin Talk, vão ver que as conversas encerraram lá em 2017, tem tudo pra ser um projeto morto. Então tá aí uma criptomoeda, que se você adquirir, provavelmente vai ter que casar com ela. Casamento tô fora. Então, meus amigos, esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal, onde nós trouxemos as três criptomoedas mais malucas do mercado. Se você tem alguma sugestão de criptomoeda maluca, deixa nos comentários desse vídeo que nós vamos trazer o parte 2 das criptomoedas mais malucas do mercado. Se você quiser aprender mais sobre criptomoedas, nós temos o curso Bitcoin Sem Segredo no site www.cursodebitcoin.org. Confere lá, porque você vai ter contato direto com esse velho maluco aqui, e vai ter acesso a mais de 80 vídeos, conteúdos exclusivos pros nossos alunos. No mais, eu só tenho a agradecer a você por assistir esse vídeo até aqui e pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Na Bitpreço, você encontra várias exchanges em um único lugar e o melhor preço pra comprar ou vender Bitcoin e Ethereum. Bitpreco.com Bitpreco.com